E galera, estou tendo minha última semana de preparação antes que embarcar para Brasil Ride Uma prova insana, 7 dias que é competição intensa E galera, segundo dia de treino de camp, Serra da Canastra E hoje é um ponto fundamental na preparação para encarar a outra maratona Brasil Ride O ponto da parte psicológica Então aquele ponto você conseguir unir corpo, alma e coração Se você conseguir fazer essa união, com certeza você vai conseguir superar os seus limites E chegar na prova, não só superá-los, como sim conseguir buscar bons resultados Então essa é a visão de hoje Superação, corpo, alma e coração Véspera de viajar para o Brasil Ride As malas quase que todas prontas Faltando finalizar alguns detalhes, indo buscar o capacete novo E de repente, no meio da rodovia, recebi uma ligação Aí um amigo meu falou E aí, indião, já está chegando aqui na Bahia? Chegando na Bahia? Não, só amanhã minha viagem Não, cara, só a viagem é hoje Você perdeu o voo Caraca, meu, perdi o voo Era para mim estar chegando na Bahia O voo saía hoje, cinco e meia da manhã O indião desligado Perdeu o voo Mas vamos lá Vamos começar com aquela adrenalina mil E partir o Brasil Ride amanhã Comprar outro voo Ai, meu Deus do céu Temos mais nada que fazer Agora é só montar no avião Destino a Brasil Ride Nos vemos nessa disputa insana Então hoje a gente está com o nosso atleta Apoiado aqui pela Mauro Ribeiro Esportes O Anderson É mais conhecido como o indião desligado Seja muito bem-vindo Obrigado, valeu É um grande prazer usar a Mauro Ribeiro Esportes Porque ele está representando essa marca aqui do Brasil Além de ser muito boa, né Já ressaltando Acho que eu fui um dos poucos atletas Que passaram sete dias sem reclamar De arrancar o couro da virilha Isso tem os méritos da Mauro Ribeiro Esportes Os bretelis foram show Maravilha Indião, assim Você participou desse Brasil Ride Da Rael da Ajuda, né Mas eu sei que você participou em outras etapas E tudo mais já De mais acontecimento Brasil Ride Eu queria saber com você Quantos Brasil Ride Você já participou E qual deles foi a mais marcante? Em 2018 eu fui convidado O Thiago Aragão Quer dizer, o português Para correr a Brasil Ride Ia ser meu primeiro Brasil Ride Sem noção nenhuma No passinho do mountain bike Que rolava mesmo lá Como eu iniciei em final de 2017 E há 30 dias antes do evento De eu embarcar Eu sofri um acidente Acabei de ficar toda na cabida Fiquei fora E aí eu fiquei Aquele sonho de Brasil Ride Amanhecer no Brasil Ride Véspera da largada E Brasil Ride Sendo Brasil Ride Passa a visão Chuva É assim que vamos iniciar Nossa prova Da Brasil Ride Agora me fala Se você não estiver preparado psicologicamente Você vai aguentar 7 dias dessa forma Olha aqui Água É isso que está acontecendo É assim que nós vamos largar Salve galera Primeiro dia já aqui em Arraial Brasil Ride Aquela ansiedade para largar logo Mas falta ainda mais uma noite E um dia Bem dizer Eu vou largar amanhã às 13 horas Mas eu estou passando aqui Para falar um pouquinho para vocês Sobre meus últimos preparação Foi em relação ao sono E já acabei usando já esse treino Logo no primeiro dia aqui já em Arraial Há 3 semanas atrás eu fiz um treinamento De dormir 2 horas e meia 3 horas apenas na noite E treinar no dia seguinte Por quê? Porque nós saímos daqui Vamos para Guaratinga Lá nós ficamos acampado Nas barracas E tudo pode acontecer Uma noite ruim de sono De não ter descansado direito Aí pela manhã a gente pode acordar e falar Poxa hoje eu não vou suportar Hoje eu não vou aguentar pedalar Porque não dormi direito E aí vem aqui o psicológico Batendo com as marretadas na cabeça da gente Fazendo que o corpo fique jogado Então eu fiz o treinamento de uma semana e meia Dormi 2 horas e meia 3 horas Levantando no dia seguinte Treinando forte E ontem eu fui chegar aqui Em Arraial Já era 1 hora da manhã quase E hoje era 5 horas Eu estava acordado E aí na hora que eu acordei assim Despertei Falei Pô Não dormi nada Mas ao mesmo tempo que eu não dormi nada Eu já dei aquele choque no corpo Falei Espera aí Estou bem Estou preparado Estou descansado E realmente isso aconteceu Estou aqui com o corpo super animado Super forte Preparado para largar já amanhã na prova E consegui Então assim Trabalhar minha parte psicológica De não me abalar com isso Então foi um dos treinos muito importantes Que eu fiz também Às vezes a galera fala Bom, eu acho que creio que ninguém vai fazer isso Daí treinar Ficar sem dormir Para andar em bicicleta no dia seguinte Então esse foi um dos treinos que eu fiz E hoje já acabei Tendo que usar Logo no primeiro dia Chegando em Arraial Em 2018 mesmo Eu consegui Participar de um evento Da Brasil Hike Botatuta Warmap Onde eu conquistei Minha primeira medalha Suprenopode Em quarto lugar Daí por diante Eu vi que tudo seria possível Que eu era capaz De participar de uma Brasil Hike É o sonho de todos os motocardos Aqui no Brasil E daí por diante Eu comecei a me treinar Me dedicar Para esse evento Iniciei em 2019 Participando em todos os Brasil Hike Eu fui campeão no Brasil Hike Ilha Bela Fui campeão do Brasil Hike Botucatu Warmap Inclusive Tinha 320 atletas Só na minha categoria Fomos campeões Do Brasil Hike De 4 horas Em Botucatu Tivemos a passanha De conquistar O Mundial 24 horas Da Brasil Hike Em Costa Rica Depois seguindo Pelo Rode Por Linhares Brasil Hike Linhares Rode Depois uma prova inédita No Brasil Que é a de Gremple Também da Brasil Hike Eu fui segundo Colocado na geral Do evento E aí a Brasil Hike Através da Brasil Hike Nasceu a Chiu Indião Aquela vontade De superação De buscar a cada dia mais Por estratégia De uma prova Que abrange todo o Brasil Então nós temos atletas De todo o Brasil E em todos os estados O evento tem Nós temos atletas De fora Então isso me trouxe Uma confiança Muito grande Para andar Nas demais provas Depois E aí surgiu O Indião Junto a Brasil Hike E estamos Até hoje Eu participei Em 2004 Também Tivemos a participação Da Brasil Hike Bahia Onde nós éramos Líderes Conseguimos a camisa Na primeira etapa Também já E na segunda Tivemos a infelicidade De um problema mecânico Onde nós perdemos Quase duas horas Na verdade Uma hora e 46 minutos Foi muito gravado Mas não entregamos o jogo Batalhamos etapa a etapa Conseguimos fazer Dois primeiros lugares Dois segundos Dois terceiros E subimos em terceiro Na geral do evento E aí Daí por diante Ficou aquela vontade De continuar Nessa batalha Da Brasil Hike Como foi esse ano Agora Que já Minhas participações Desde o Armato Eu tinha a meta De ganhar novamente Ganhei esse ano Nem seguimos Para o Ride Já da prova Agora não tem mais volta Galera testando aqui Olha a nave do companheiro Meu pai do céu É isso aí então galera Amanhã às 13h10 Largada do prólogo Contamos com a torcida De vocês Maravilha Maravilha Quanto a experiência Meu Deus Todo Brasil Ride Acredito que é uma nova emoção Muita história Para contar Como eu estou Com as medalhas Aqui Hoje eu tenho 14 medalhas Da Brasil Ride Então eu olho Então eu olho para cada Uma delas E vejo a situação Eu consigo sentir Cada momento De emoção Cada momento De dificuldade Parece que eu me vejo Em cada medalha Parece que eu me vejo Em cada medalha Dessa Parece um filme Que eu estou vendo No telão Olhando para a medalha Passa 100% Da largada Ao final De cada etapa Para ver Enfim O dia chegou Hoje a largada Às 13h10 Galera Toda à vontade Sem pentear o cabelo Sem camisa Curtindo já A vibe Respirando Sem muita Sem muita frescura E é isso aí Então Hoje inicia A Brasil Ride Para muitos falam Pô você só ganhou Uma medalha Para muitos É uma medalha Mas para mim É uma história De vida É uma história Para carregar Para sempre Junto comigo E a dificuldade De superação De cada momento Então É muito mais Que uma medalha Maravilha Nossa Com certeza Eu concordo Planeamente Que é muita superação Para ter cada medalha Ali É muita história É muita superação E A gente acompanhou No nosso Instagram Da Mauro Primeiro Esportes Um pouco da sua preparação Eu queria saber mais Como que foi Essa preparação Para o Brasil Ride Tanto para o Brasil Ride Quanto as outras provas Que você tem Acho que a parte psicológica Também conta muito Para fazer uma prova Intensa dessa Realmente A minha preparação Igual eu já passei Para vocês É muito sábio Já está indo Para três anos Que eu treino Por ponta Eu faço Eu faço meu treino Eu faço minha alimentação Eu faço minha suplementação E eu desenvolvi Alguns métodos Comigo mesmo Para poder dar resultado Uma das Formas Que eu aprendi A treinar Para essa Maratona Foi quando eu me preparei Até fiz um vídeo Para vocês Para caminho de aparecida Que é 282 quilômetros Então eu sabia Que eu iria ficar A tal Eu tinha 20 horas Para fazer o evento Porém Para mim Subir no pole Eu teria que fazer Abaixo do 15 Então eu fazia Preparação de 7 8 horas Andando de bike Em momento algum Eu fazia esforço Acima de uma zona De conforto Mas aí Mesmo no tempo Que eu estava Treinando meu corpo Eu tinha que ler Aquela parte chata Que num domingo Ou numa segunda O pessoal Tudo curtia No exemplo Num domingo E eu pedalando Uma estrada Sozinho E aí O que fazer Para superar aquilo ali Então eu começava A observar Uma árvore Começava a observar Um pássaro Passar próximo De um rio E eu tirava Aquela tensão Do treino Que eu tinha que fazer Da dificuldade Tinha que voltar Para frente Começava a me trair Em cada momento Que de metros Andava Por exemplo Andava um metro E cada momento Que vinha de estrada Eu estava vendo Uma paisagem Então eu comecei A treinar mais Meu parte Meu psicológico Dessa forma Então assim É uma novela Ou um filme Nós estamos assistindo Está passando Etapa por etapa Ali E cada vez Nos motivamos mais A assistir aquele filme A assistir aquela novela E assim eu passo Na bike Cada paisagem Eu pego para mim E me motivo Chegar mais além Para ver outras Diferentes E isso me faz Esquecer da dor Esquecer toda aquela Fadiga Aquele cansaço E superar Cada vez mais Então é um dos treinos Que eu uso muito Do mundo Me distrair Na parte mais difícil Da prova Ou do treino E outros detalhes Eu sou uma pessoa Assim que eu converso Muito com Deus Hoje mesmo Eu saio para pegar uma volta Dobro Vejo uma paisagem Um lugar gostoso Que eu me sinto Uma tranquilidade Eu paro na bike Dobro o meu joelho Agradeço pelo meu dia Por tudo que eu estou Peço perdão Peço perdão pelos meus erros Pelos meus pecados Então na prova Eu costumo também Rezar muito Pai Nosso Eu fico Rezar meu Pai Nosso Por quê? Dessa forma Eu não deixo Momento algum Entre algum pensamento Negativo Na minha cabeça Então eu não peço vitória Eu não peço Força Não Eu peço Pensamentos positivos Conversando com Deus Quando você vê Uma montanha De 10 quilômetros Você passou Como se fosse 10 metros E daí por diante Desci uma parte Muito técnica Muito difícil Onde o pessoal Costuma cair Outra vez Eu mesmo cair Eu desço rezando Pai Nosso E quando eu vejo Já terminou Obrigado meu Deus Então assim Todo momento E quando eu vi Já passou E assim eu sigo Sigo em diante É uma das preparaturas Que eu passo Para essas provas longas Eu passei mais E a parte psicológica mesmo Sim Demanda muito Show, show Eu acho que a galera Já vai ficar Com uma dica sua Então quando for Fazer uma prova Mais longa De ter essas dicas Mentais Para conseguir Chegar no objetivo Delas Bacana E realmente Em toda a nossa vida É assim Se a gente se apegar Ao momento difícil Tipo eu vim Voltando Meu voo não levantou Na hora certa De ter cheiro de freitas Na aeronave Aí eu tive que ficar 100 horas Com fins Sendo que era Para eu ficar Apenas 30 minutos E aí o que eu vou fazer Eu vou pirar O que eu fiz Espera aí Eu estou vindo De uma prova E eu preciso treinar Fizer uma caminhada E eu fiquei Dentro do aeroporto Curtindo Eu ia do começo Ao fim Várias vezes Caminhando E curti Passaram as 6 horas E eu não deixei Curtir aquele momento Não me estressei E não gastei energia Com os processos necessários Então assim É assim que é Uma maratona Uma motobike É isso aí E assim E assim É minha vida Ah legal Só gastou Com pão de queijo Né O pão de queijo Não pode levar de casa É muito caro É possível 3 mini pão de queijo No aeroporto Aqui no BH E Minas 24 reais Não vou nem engolir Vou ficar mastigando Igual chiclete De dinheiro Acho que todo mundo Acompanhou E concorda Com você Uma crítica E tudo Mas realmente Mas tem outro sabor O pão de queijo Vamos dizer assim Realmente Tudo que a gente está dando Porque a gente olha O pão de queijo Está acostumado Comer todos os dias Mas parece que Ali no aeroporto O pão de queijo É diferente Exatamente Bacana Andião E dessa Última participação Ali do Brasil Ride Você poderia contar Qual que foi A etapa mais difícil Para você Qual foi o maior desafio Que você pôde encarar Eu acho assim Eu larguei Nós largamos muito bem Em todas as etapas Por mais que nós Tivemos dois dias De problemas mecânicos Inclusive o primeiro dia Foi comigo E que na bike Parou o eletrônico Funcionar Depois logo em seguida De tanto fazer coisa Torci todo o cassete Poderia ser uma prova Uma das etapas difíceis Eu colocaria Por toda a dificuldade Que eu tive Superação do momento Mas isso daí Eu tiro de letra Tirei de letra Por assim Me preparar Para tudo isso Para esses momentos E essa inspiração E aí vamos falar assim Da prova mesmo Que eu senti Na volta de Guaratinga Para Raial Depois de 144 km Nós largamos Nós largamos Em três atletas E com 25k Mais ou menos Tivemos apoiando Um dos atletas E com 25k Ele resolveu Parar Então eu Particizei uma Piga de uma energia Fazendo um apoio Para esse atleta Parceiro meu Até esse ponto E daí por diante Quando ele resolveu Parar Eu esqueci De toda a força Que eu havia feito Já desses 25 pontos E parti Para tudo ou nada Junto ao outro parceiro Para recuperar Esse tempo perdido Buscar os líderes Nós conseguimos Fazer isso daí Mas Nós 40 pontos Mais ou menos Nós avistamos Os líderes Do evento Nós tínhamos Eles tinham Gap nosso E nunca caímos 15 minutos Na frente E com 35 a 40 pontos Nós tiramos Esses líderes Então assim A força foi Muito além Do corpo Foi aquela vontade Mesmo Aquela coisa De coração De querer buscar Mas um pouquinho Que nós avistamos Eles Foi numa montanha Muito livre Eles estavam 700 metros Era uma montanha Que eram curvas Onde tinha Essa visão E aí nós começamos A fazer uma força Fora da realidade Porque nós Tínhamos O campo de visão Mas Esquecemos Que nós teremos Que dosar A força Para chegar A eles Não poderia Dosar apenas Pela emoção Pelo coração Para apostar E aí Chegou No meio da montanha Depois de uns 5 minutos Mais ou menos De esse segundo Eu sentia uma dor Muito forte Nas pernas Não tinha mais Comigo Não respirava O ouvido Não ouvia mais nada De tanta coisa Que eu estava fazendo E nesse momento Ele estava melhor Que eu E aí eu só Lembro de alguns detalhes Da voz Ele falou assim Vamos Dia Ele saiu E escurecia Minhas vistas E eu pensava Comigo Eu parecia Que era um Pobozinho Dentro de mim Mas eu não deixo Psicológico Não deixou Para falar Nós subimos Por mais uns 20 quilômetros Em piscada A partir daí Eu já tinha Uma estratégia De prova Eu já tinha Estudado Meus adversários Aniversários Entre aspas Os atletas Estavam Não tinham Mais adversários Eles estavam Para trás E aí Eu já Começamos A montar Uma estratégia De prova Estava tudo Tranquilo Conversei Com o pai De fazer E ele Vamos atacar Para chegar Na frente Nós subimos Entre estados Que o interior Furado E no final De uma parte técnica Do meu parceiro Paramos Para arrumar E olhamos Um ponto Vamos de novo Nós já estávamos Brincando Com a situação Vamos de novo Nós fomos Mas infelizmente Isso aconteceu Dois furos Após o segundo Não tinha mais líquido Então o senhor Colocou Uma câmera De ar 78K Mais ou menos Essa câmera De ar Furou Eu tinha Uma outra reserva Colocamos E faltando Tinta instância Para terminar a prova A câmera Estourou Aí passamos Por uma fazenda Que tinha Uma bicicleta Uma monarca Bem antiga Postada No ensino E assim Eu fiquei Desesperado Porque nós Não podemos Ter apoio De um Outro atleta A não ser De equipe Senão nós Somos penalizados O apoio Fora Da equipe E aí eu queria Arrancar a roda Dessa bike De toda forma Mas aquela bicicleta antiga Tem que ter chave E eu fiquei desesperado E aí sentamos na barca E se olhamos um pro outro Começamos a dar risada Porque não precisava Exato Assim E muito Desmontamos Aí fizemos O que a gente Fala Tô 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 No evento Finalizado E de forma alguma Nem das vezes Que furou Que aconteceu As coisas Que existem Nós pensamos Agora já era Vamos assistir Não Nós Não 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 E saímos Nem louco Como se tivesse Dado a laidada Novamente Fazer pode E ir seguindo Salve galera Sexto dia Brasil Raid Hoje é XCO Hoje é cada um Por si Deus pra todos É Vamos lá Ontem foi um dia Novamente Duro Pesado Mas conseguimos Ainda subir no pódio Com novos problemas Mecânicos Novamente Duas etapas Ficou muito prejudicado Mais seis etapas Cinco etapas Cinco pódios E vamos lá Finalizando aqui Os outros ajustes Nas bikes E vamos embora Pra mais essa etapa XCO Se Deus quiser Hoje a história Vai mudar Firme e forte Eu acho que O que eu explico Pra mim A quinta etapa Uma das etapas Mais difíceis Eu cheguei Em um ponto Da prova No meu limite De superação Mesmo física Mas eu consegui Usar a parte psicológica Depois Após Daí Na segunda parte De clínica Onde também Nós não deixamos Nada Vai lá Então foi uma etapa Bem difícil Superando Ah Isso que vale Chegar Agora Contar a superação De toda essa etapa E tudo mais Inclusive Essa foi uma pergunta De uma Nossa seguidora Do Instagram Da De Oceane Que pediu a etapa Que foi mais difícil Então você acabou Já respondendo Pra gente E a gente também Abriu as perguntas Para o público Eu queria que você Respondesse O Fábio perguntou Se é preciso Ser experto Em bike Pra participar Do Brasil Ride Não Não é preciso Mas tem que ter Um certo cuidado Muitas pessoas Vão pro Brasil Ride Que assistem Que acompanham E acham lindo E querem Completar Uma outra maratona Pô Show de bola Todos podem Basta acreditar Em si também E fazer uns preparando Mas o que acontece Lá nós temos Subidas muito ígrimas Temos dias de chuva Temos dias de sol Que chegou a 48 graus Ele diz Temos descidas Muito técnicas Com pedras Raízes Daí por diante Então não basta Você Eu ando Na semana 100, 200, 300 km Que eu vou pra Brasil Ride Lá você vai encontrar Um terreno Totalmente diferente Que não mostra A mídia Tá Então você pode Pode O que acontece Lá e faz um treino técnico Por exemplo Vai pra um local Que tem uma dificuldade maior Por exemplo Aqui eu vou pra Seara Canasta Então anda Uma semana Num lugar Que tenha pedras Que tenha raízes Porque quando você Chega lá Você não precisa Passar em alta velocidade Mas que você Tenha uma noção De passar por esses obstáculos Sem se machucar Ah eu vou pra Brasil Ride Mas eu treino Cinco horas da manhã Perfeito Começa a fazer Alguns treinos No sol Pra você ver Qual o seu limite Que você supõe Pra você levar O seu corpo A zero E ter que abandonar a prova Chuva Ah eu nunca treinei na chuva Então treine na chuva Tal dia tá chovendo Vá treine Pra você suportar Os dias que você tem que largar Embaixo de chuva Sete horas da manhã Você tá alinhando Chuva forte Então pra você entender Que aquele momento Você já passou por ele Um dia na sua vida Então você vai se superar Normalmente Então faça Pequenos treinos Dessas partes Mais críticas Que você pode ou não Encontrar lá Chuva Mais Sol muito quente E as partes técnicas Que é onde o pessoal Acaba se machucando muito Do restante Não tem dificuldade Aqui eu falei Curta o momento Lógico que você vai ter que fazer Uma preparação física Que é isso Mas você não tem que ser experto A não ser que se você queira Ir brigar por isso aqui Aí você tem que sair Do seu fio Fora da sua zong Conforto da realidade De uma pessoa normal Mas ao contrário Todos são capazes Basta querer Show Show Maravilha E também a gente teve A pergunta da Larissa Ela perguntou Você usou a mesma coroa Todos os dias? Uma das questões Que até hoje Agora Acabou me tornando Um dos meus patrocinadores Que aconteceu lá Na Raícos Parques São peças Baicas Sex Que surgiu lá Na Brasil Ride Foi a questão Desse detalhe Eu andei de 38 Os dois primeiros dias De coroa 38 Que o pessoal Normalmente anda De 32 34 No máximo 36 Algumas das etapas Então eu fui de 38 Ah, você foi pra fazer graça? Não Não fui de graça Eu acho que assim O que você está acostumado A fazer no seu dia a dia Por exemplo Camila Ah, eu levanto Tal Tomo meu café Tomo um banho Eu vou pra Mauro Ribeiro Pra trabalhar Estou de bola Então você está acostumado Você sabe o caminho A checa O que você gosta De se alimentar de manhã Igual eu Eu não monto mais Que eu sou acostumado De coroa 38 E 40 Então Eu ando em terras Muitas difíceis Com coroa 38 Aí não tem o porquê Eu colocar uma 36 Ou 34 Porque eu estou indo Pro Brasil Ride Ou porque fulano anda Porque tem um cara Que é acima de mim Mas ele anda de 36 De 34 Não Eu tenho que andar Porque eu sou acostumado a andar Não adianta eu mudar No dia da prova Então eu andei Dois dias de 38 E o terceiro dia Eu comprei 36 E não aguentei Porque aí aumentou demais Minha cadência Eu não achei legal Eu voltei pra 38 Então eu andei Seis dias da Brasil Ride De 38 Eu mandei todas as provas Esse ano E um dia apenas de 36 Mas eu estou treinado Pra andar 38 Meu corpo está acostumado Porque tem pessoas Que colocam 38 Pra falar que eu estou andando 38 Você tem perna pra andar 38 Você está preparado pra andar 38 Não Não estou Mas eu acho legal Não Achar legal é uma coisa Se você está preparado é outra Né Nunca mude O que você está acostumado Se você está acostumado A andar de 32 É lógico Que o ideal E o interessante Seria Que você está aumentando E tudo mais Porque você vai ter um ganho De velocidade maior De muitas coroas Mas nunca mude Nas vésperas de uma prova Tá Faça um teste Você treme antes Absorve tudo aquilo Que você vai estar encontrando No dia da prova Com essa relação Que você colocou Mas antes De largar Pra qualquer tipo de prova Show A última pergunta Foi do Reibris Que ele gostaria de saber Como o Indião Conseguiu Empenar O cassete Dele Hein Sabe aí galera Faça visão No cassete Da Bike Do Indião Vamos achar o ponto Olha aqui Torceu inteirinho Hoje Você viu Tanto de força Que foi feito Essa daí Foi na terceira etapa Então Que aconteceu Na quarta etapa Que aconteceu Isso daí Foi a etapa rainha Onde após ter parado O eletrônico Da minha bike Teve uma falha mecânica Mas não pelo equipamento Foi uma falha Você dizia Nossa Nós colocamos uma bateria De não boa qualidade E acabou Parando no meio Da prova E aí Daí por diante Eu andei Eu não tinha o que fazer Nós estávamos Com 30K De provas 30km E eu tinha Mais 105 Pela frente ainda Então assim Para agora Sentar Chorar Reclamar Fiquei junto Não podemos E não tem o porquê Eu vim pra Brasil High Pra fechar E a Brasil High Eu sei Que eu iria encontrar Essas dificuldades Não esperava Eu não queria Mas poderia acontecer E esse dia Foi dessa forma Quando parou o eletrônico Ela parou Como eu estava Numa descida Ela parou Numa das últimas marchas Então imagina Eu de coroa 38 Pesada E com Com um cassete Vamos falar assim Travado no centro Sem outras opções de marcha E muito estilizado Pra frente A princípio Deu aquela tristeza Em mim Saí pedalando Muita força E comecei a empurrar Na primeira subida Mas aí Eu trouxe pra mim Toda aquela dificuldade E falei Meu É mais um ponto Que eu quero ver Se eu sou capaz E que eu quero superar Porque assim Independente Aí o como pode Em primeiro Já não era mais Uma visão ali próxima Pelo que estava acontecendo Mas existia a vitória Da superação Daquela etapa Pelo motivo Que estava na minha bike E assim foi Eu comecei a fazer força Primeira montanha Segunda montanha O pessoal Tudo girando Pra abrir e pra abrir O pessoal Deu a linha aberta Pra mim Eles viram a dificuldade Que eu estava tendo Que eles passaram por mim E aí ali Eu não quis atrapalhar ninguém E coloquei uma força Que eu jamais imaginei Que eu tinha Com o 38 E com essa catrata Que estava fixa Subindo E torcendo a bicicleta mesmo E aí A corrente não estourou Mas o K7 Veio a torcer Então em nome Da Mauro Ribeiro Esportes Eu quero agradecer Sua presença Com a gente Novamente Com a nossa parceria A você sendo O nosso apoiado E compartilhando Um pouco Da sua vivência Na Brasil Hard E que vem Outras provas Pra gente Estarem cumprindo Junto E a gente Agradece Imensamente Você Muito obrigada Muito agradeço Um carinho Que vocês Desde o início Nós estamos Acho que Há quase dois anos Já com essa troca De carinho Se quiser assim De parceria E amizade E só tenho a agradecer Que Mauro Ribeiro Esportes Fazer diferença Na vida do indião Salve galera Passando aí Graças a Deus Finalizamos Mais uma Brasil Ride Sete dias de prova Sete dias Insanos Tudo aconteceu Desde De cansaço Ao extremo Problemas mecânicos E daí por diante Mas graças a Deus Sete etapas Sete pódios Ficamos em segundo Na geral Então aí Equipe firme e forte Novamente Graças a Deus Unidos E é isso aí O que vale Estaremos voltando Pra casa Com as nossas famílias Como nós viemos Com saúde Bem Que se der Mais importante E lógico Com as sete medalhas No peito Novamente E com uma longa História Pra contar Sobre mais uma Brasil Ride Na minha vida Obrigado a todos Meus apoiadores Patrocinadores Obrigado ao carinho De toda a galera Que acompanhou De perto Que acompanhou De longe Pelas mensagens positivas Pela torcida Obrigado de coração É isso aí Um grande abraço Do indião Beijo no coração Galera